Agora vamos dar um bom dia pra ele, que já tá aqui nos esperando. Olá, querido Luciano Nassim, tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo bem? Tudo ótimo. Leão, produção. Bonita camisa, Fernandinho, adorei. Ah, você gostou. Vamos direto ao ponto. Eu vi uma lua linda, ela tá crescendo? Tá. Ah, eu achei que ela tava incrível ontem à noite. Nossa, ela tá crescendo, ela já tá chegando próximo, inclusive, da lua cheia. Ah, é? Logo mais teremos uma boa lua cheia. Que bom. Boas energias, então? Como é que tá essa semana? Ótimas energias, vamos lá. Bom dia a todos. O quarto crescente é a lua, né? Falamos quarto crescente, né? E aí eu preparei um banho pra vocês. Olha só que legal. Manjericão, simples e objetivo. Manjericão, louro e cravo da índia. Ah, temos tudo em casa, né? O cravo da índia você pega um punhadão assim e coloca. Bastante, então. Bastante. Tá. Pega um punhadão com a mão mesmo assim. Põe lá dentro. Aí você ferve com um pouco a água, coa, tá? Depois mistura com a água do chuveiro, depois o banho de higiene, pescoço pra baixo. Tá bom. Tá bom. Banho gostoso e super perfumado. E perfumadíssimo. Cristal, qual é dessa semana? Eu trouxe dois. Aí fica a critério da pessoa. Porque são cristais de prosperidade. Citrino, né? Que é um cristal fantástico pra prosperidade. E a ágata de fogo. Então, quando a pessoa estiver em casa, os dois vão ter o mesmo efeito. Exatamente. A ágata de fogo é interessante justamente pra quebrar um pouco da falta de prosperidade. Vou colocar assim, vai. Tá. A travas. Se eu tenho travas de prosperidade, a ágata de fogo lá vai ajudar bastante. Tá bom. Maravilha. E o incenso é o? Manjericão. Muito bom. E aí o decreto fica pra depois dos signos, depois que a gente tira as cartas, que inclusive a gente faz isso agora. Agora. Para não esquecer. Perguntas, gente? O que vocês têm de perguntas aí? Como é que tá a sua semana? Tem alguma coisa importante pra acontecer? Tem alguém da sua família passando por alguma dificuldade? Aproveita e já direciona essa pergunta pra carta da semana, né, Lu? Direita ou esquerda? Esquerda. Primeira carta da semana eu coloco aqui na pedra apatita. E aí a segunda carta da semana eu coloco aqui na pedra do quartzo rosa. Tá. Quartzo rosa e a apatita. Carta número um, apatita. Quartzo rosa, a outra carta. Tá bom. Enquanto você for tirando, eu consegui organizar meus pensamentos aqui e conseguir pensar nas minhas perguntas. Vamos lá pros signos, então? Vamos lá. Começando com os arianos. Vou colocar um dia pra você no signo de Ares. Aqui, atenção. Virando a bolinha lá. Preparadinho, ó lá. Começamos com a nossa harpa anunciando a chegada do primeiro signo. Agora tem a harpinha. Gostei dessa harpinha. Eu também. Adorei a harpinha. Ares, momentos positivos e maravilhosos para os arianos e arianas, hein? Tá. Prestem bem atenção à chegada da alma gêmea. Olha só que interessante. Você pode ter uma grande oportunidade de conhecer uma pessoa incrível. Você que tá sozinho, tá sozinho aí, tá? Então, observa os sinais. Pode ser que a coisa flua essa semana pra você e você nem esperava, né? E os caminhos podem se abrir bastante. Que bom. E outra coisa, pra quem já tá casado também, que é o meu caso, sou casado com a Ariana, maravilha, hein? Ah! A coisa tá muito positiva, inclusive com algumas viagens a caminho, tá? Abertura de caminho na saúde também, recuperação, paz de espírito. Isso é muito importante para os arianos e arianas, tá bom? Então, aproveita esse momento pra você encontrar o seu autoconhecimento e, de repente, você tá precisando melhorar aí as emoções, né? Vamos colocar assim, tá bom? E pra negócios, dinheiro, fluidez, emprego vindo a caminho para os arianos e arianas, uma possibilidade, inclusive, de novos rumos que vão trazer muita prosperidade, muita abundância financeira. pra você, ariano e ariana. Que bom. Você já tem um negócio, a coisa vai que vai. Que beleza de semana pros arianos, né? Bom, né? Ótimo. Prosperidade, tranquilidade no relacionamento. E vamos lá, então, falar com os taurinos? Vamos falar com o touro? Vez deles agora. Olha lá. Mita isso, gostei. Beijo, Eri, querido. A bolinha virando, a arpinha tocando. Rô, eu te amo. Olha lá, viu? Olha lá. Rosíris. Muito bem, taurinos. Olha só que interessante. Você vai descobrir, inclusive, são duas coisas. Vamos colocar três etapas pros taurinos nesse momento. De repente, você já tem alguém em vista e vai descobrir que essa pessoa tá gostando de você. Tá. Isso é uma situação. A outra situação que pode acontecer é o seguinte, uma amizade muito forte que pode se transformar em um relacionamento maravilhoso na sua vida e que você menos esperava. Aí essa semana pode ser descoberto isso. Então, aquela pessoa que tá do seu lado, que é super próxima, e você nem chum. E de repente você descobre que tem alguma coisa rolando. Olha, que legal isso, hein? A terceira coisa é o seguinte, é você conhecer essa pessoa mesmo. Do nada. Você tá num lugar, de repente, você entrou numa rede social, sei lá, qualquer coisa assim, e você, pá, bater o olho. Ou seja, amor à primeira vista para os taurinos que estão solteiros, tá bom? E pra quem tá casado, tá casada, namorando, noivado, maravilha. Vitória sobre, inclusive, as imparcialidades que possam estar acontecendo e melhora no relacionamento essa semana. Então, aproveita esse momento pra estabilizar. Saúde também, saúde estável, tá? A única coisa que pede para o taurino aqui é um pouco mais de movimento. Movimente-se um pouco mais, tá bom? Levanta aí da cadeira e vai que vai. Faz alguma coisa. Movimenta. Ok? E pra dinheiro? Aqui tem coisas muito interessantes para os taurinos. Cursos vindo a caminho, trabalho chegando, contratos novos, tá? De repente, dentro do âmbito, até mesmo da própria justiça, você pode vir a ter um bom reconhecimento nisso. E também venda de imóveis ou coisa do gênero. Tá. Emprego a caminho também, tá? Se você está desempregado aí. Muito bom. Uma semana linda pra você, editor. Linda, maravilhosa. Agora sim, chegou o signo da Rô. Falando nela, né? A gente falou agora há pouco. Gênero. Ela não fala comigo no ponto. Alguma coisa está errada com o ponto. Ixi, é o ponto. Ela está aí, ó. Falou com você? Ih, então o ponto bugou. O ponto bugou. Aconteceu isso já, né? Beijo, viu, Linda? Vamos lá. Ela está atenta ao que vai rolar para gêmeos essa semana. Vamos ver. Já que não funciona, eu tiro o olho do ouvido. É. Ai, que maravilha. Olha que... Ficou tão bom. Que alívio, né? Eita, essa última carta aí. Uma semana por geminiano, olha só. Preste bem atenção no que o tio vai falar aqui. Não é uma semana só de, de repente, estresse. Mas é uma semana de livramento. Então é imprescindível você prestar atenção nos livramentos que vão estar ocorrendo à sua volta. Isso serve justamente para aquelas sensações de, ah, eu me iludi com fulano, me iludi com ciclano. Então, para, respira e deixa fluir. É apenas uma semana. Se você bater de frente e brigar, a coisa pode ficar bem feia e bem esquisita, principalmente no âmbito profissional. Então não faça isso nem com você e nem com quem está ao seu redor. Nos relacionamentos também. Por quê? Porque você vai entender que você está passando por livramentos. E aí, consequentemente, você vai parar, respirar. A saúde melhora e você vai ter condições de seguir em frente. Nesse momento, eu peço para os meus incríveis mentores ciganos. Salmo 50 da Bíblia Católica. Use o Salmo 50 da Bíblia Católica para melhorar as energias. Ok? Ok. E boa semana. E preste atenção nos sinais, então, aí, geminianos. Vamos falar com o câncer agora? Bora. Ih, é nóis. É nóis. Olha lá. O que vai rolar essa semana? Por favor, hein? Câncerianos. Olha que semana fantástica para os câncerianos. Ai, que maravilha. Ufa. Ai, ufa, né? Gostei também. Me deu até um alíviozinho. Fiquei até mais bonzinho aqui na cadeira. Deu um alívio. Vou falar para você que a proteção, cânceriano, cânceriana, que está me ouvindo aqui, a proteção espiritual é fortíssima. Que bom. A carta dos lírios fala sobre os mentores muito próximos e fazendo os seus caminhos andarem nos relacionamentos. Mexendo, inclusive, com as histórias do passado que foram mal resolvidas, né? Principalmente no âmbito familiar, fazendo com que isso tudo se resolva. Até mesmo para quem já partiu. Para aqueles que já se foram. Tá bom? E aí você consegue, com isso, melhorar também todos os quesitos emocionais. Trauma de infância, coisa que ficou lá atrás. Porque o cânceriano tem esse lance, né? Ele vive lá atrás, às vezes, né? De ficar meio que preso. Então, não pode, né? Não, pra frente é que se anda. Exatamente, solta. Deixa a coisa fluir, né? Deixa as amizades também que foram lá, que houveram lá atrás, que foram embora. Se você achar necessidade, deixa lá atrás. Se achar que é legal, deixa entrar. Mas deixa leve. Deixa a coisa fluir. A saúde vai bem, tranquila. Recuperação para os câncerianos. E, no trabalho, nós temos aí bons negócios, fluidez, caminhos abertos, cortes de energias negativas, que poderiam estar tentando te atrapalhar. Será cortada. A carta do cavaleiro diz o início está próximo de coisas muito boas para você. Ai, que bom. Ai, que maravilha. Seja emprego, seja promoção, seja um negócio. Quando eu falo que tá bom, é num âmbito geral. Tá bom real. É a pessoa que tá vivendo ali. Olha que beleza. Isso é maravilhoso. Semana top. Adorei. Ótima semana para você, cânceriano. Agora é a vez de leão. Beijo, mamãe, linda. Te amo. Chegou a vez da mamãe. Eu já falei que minha mãe tem um metro e meio, né? Ah, é? Que fofa. É uma coisinha ali. A minha baixinha. Tem que ter vontade de abraçar o tempo todo, né? Abraça, aperta. Gostoso. Toda vez que eu vejo, ela aperta. E aí, para os leoninos, como é que tá? Novidades a caminho nos relacionamentos, tá? Então é o seguinte. Duas situações também que eles mostram aqui, com uma certa... Precisão. Uma. Novidades muito boas para quem está se relacionando. E essas novidades podem ser assim, tipo assim, vai, você tá ali num namoro que tá emperrado e de repente a pessoa vira e fala, bora casar? Hum. É mais ou menos assim. Ou vamos morar junto? Vamos juntar as escovas? É nessa pegada, assim, mais ou menos, tá? Para quem não tem um relacionamento leonino e leonina que estão nos assistindo, a chegada de boas notícias e de uma nova pessoa na sua vida. Essa nova pessoa vem para te tirar das crises que foram causadas lá atrás por relacionamentos ou abusivos ou esquisitos. Então, a tendência é você melhorar o seu emocional essa semana de um jeito maravilhoso. E, consequentemente, você passa pelas crises, aprende como não voltar mais para trás, ou seja, sem precisar passar de novo aquilo. E com emoção e com paz você consegue galgar o seu caminho financeiro. Ou seja, você vai conseguir o seu emprego que tá em desempregado, tá desesperado, desesperada, calma. Vai conseguir, vai encontrar, vai pulsar dentro do seu coração. Você vai conseguir fazer suas coisas andarem de uma forma boa, natural e tranquila. Porém, pra que? Como isso pode acontecer? Você deixando entrar os relacionamentos na sua vida e não deixando essa coisa, não fazendo esse negócio de, ah, não, depois eu vejo. Não, calma, observa e siga em frente. Siga a sua intuição e o seu coração. Tá, ok. Excelentes conselhos, então. Pra você do signo de leão, agora a gente vai falar com o virgem. Vamos lá. A larpinha. Arpinha e a bolinha, adorei, viu? Muito bom. Opa. Olha o signo de virgem. Duas coisas também aqui nos relacionamentos com relação à notícia, porque as cartas se cruzam. Então, virginianos e virginianas que estão nos ouvindo aqui, vocês podem vir a ter uma surpresa de gravidez. Olha. É, você tá esperando aí, pode ser uma boa notícia pra você chegando aí, tá bom? Um bebê, né? Uma criança. Independente da criança ou não, os relacionamentos também são bons, os caminhos se abrem, tá? Pessoas novas no caminho pra você. Saúde e paz para os relacionamentos que já existem. E saúde também e paz para os virginianos e virginianas que estão nos ouvindo, você encontra um caminho, inclusive, de lucidez. E nesse caminho de lucidez, você encontra a cura. Então, siga em frente a caminho da cura. Surpresas no âmbito financeiro também, com dinheiro vindo a caminho. Eu, se eu fosse você, faria uma fé. Porque com essa cartinha que tá aqui, pode fazer uma fezinha. Ah, é? É, opa. Tem um trevo, tem um trevo aqui, ó. Você goia com um trevinho no biquinho? Você goia com um trevinho. Então, você pode fazer, de repente, você pode ter uma surpresa muito boa aí, viu? Aproveita. Que bom. Aproveita, então, hein, gente. Fezinha é sempre bem-vinda, né? Nossa. Depois de virgem, a gente fala com o Librianos. De repente, brota o Matheus. De repente, o Matheusinhos aparece aqui. Achei que era o Matheus que tava tocando a harpa. Não é o Éder, querido? Então, vamos lá. Relacionamentos para Libra estão caminhando e bem, tá? Ah, mas eu tô numa briga, tô esquisito, tô esquisito. Ah, mantenha a calma, que as coisas vão melhorar. Há necessidade de entender os caminhos. Não adianta acelerar o inacelerável. É impossível você pisar num carro, num ponto morto, numa banguela e querer que ele ande. Mais do que ele tá andando. Não dá. Então, você mantém a calma. Deixa ir. Tá na banguela, né? Tá descendo a ladeira? Deixa ele ir. A velocidade, ela é constante. E o momento é positivo. Acredite nisso. Tanto pra quem não tem um relacionamento com a chegada, inclusive, né? No seu porto seguro. Assim como quem já tem também. Ou seja, estabilidade e paz para os relacionamentos, para os librianos, tá bom? Na saúde, organização. É necessário ter organização pra você melhorar os seus estados emocionais e, consequentemente, a sua saúde. Se ficar bagunçado, bagunçada, a coisa fica estranha. Então, pra você sair dos problemas que você possa estar passando hoje, organize-se. Organize sua alimentação, organize o seu tempo, otimize o seu tempo, faça exercícios, movimente-se e fique um pouco mais próximo da natureza se você puder. Tá bom? E pra dinheiro, aí sim você recebe frutos e muito bons, que você já possa ter plantado lá atrás, né? E trazendo muitas energias positivas pra sua vida. Muito dinheiro chegando. Só que esse dinheiro chega e não é que ele chega e vai embora, não. Ele vai chegar e vai estabilizar. Você vai começar a ver os frutos. Aproveita. Ai, que bom. Gostou? Tá ótimo, né? Semana linda. Boa semana pra você de livra. Agora veja o escorpião. Vamos lá, escorpião. Arpinha. Eu adoro arpinha. Escorpião. Semana intensa nos relacionamentos, sejam eles familiares, conjugais, né? Ou até mesmo de amizade. Semana com brigas e confusões. Então, é bom você ficar esperto, ficar esperto e evitar. Aí como é que eu faço isso? Evitando, ué. E se a briga tá ali, você vai pro outro lado. É, exatamente. Percebe que vai entrar num balaio de gato, cai fora. É. Não entra nessa vibração, não. Senão você pode agarear, inclusive, e ser estrevoso ao seu lado. Tá bom? E para os relacionamentos, se você não tem ninguém, aí o conselho é diferente. Fica quietinho, fica quietinha essa semana. É a semaninha só. Fica na toca, igual o urso. Fica na toquinha. É, fica na boa. Porque senão, você pode, de repente, atrair uma pessoa ao seu lado que não é legal. Você se ilude e depois você pode vir a se dar muito mal. Então, fica quietinho, fica quietinha. Tá bom? É uma semaninha só. Para a saúde e estabilidade também. Se você, de repente, tá dodói, você vai segurar essa onda aí. Há uma possibilidade de melhora, claro que há. Mas é interessante que você se unam aos seus mentores também e melhorar as frequências num âmbito geral. Peço para os mentores aqui, e eles mostram o Salmo 79 da Bíblia Católica. 79. Eu estou falando Bíblia Católica porque ela tem uma divergência da outra. Tá. No número de Salmos. Tá bom. E aí, o que nós temos, né? Os nossos queridos escorpianos e escorpianas. Deixar fluir da mesma forma. Deixa fluir. Porque, de repente, você está irritado com uma situação. E mais para frente, você pode ter uma oportunidade muito incrível e deixar ela passar. Tá? Então, deixa os caminhos se iniciarem como eles têm que ser. Deixa a velocidade rolar como ela tem que ser. Ah, eu estou atrás do emprego e tal. Vai acontecer, mas deixa rolar como tem que ser. Menos ansiedade e mais confiança. Ah, gostei disso. Menos ansiedade e mais confiança precisamos, né? Boa semana para você do signo de escorpião. Vamos falar com o Sagitário? Bora. Seguindo da menteadinha. Vigi. Olha, fluidez. Eba! Fluidez dos relacionamentos para os Sagitarianos e Sagitarianas aí. De repente, você não tem ninguém nesse momento. Pode ser que chegue uma pessoa ao seu redor. E é bom você observar, tá? Porque pode ser mais de uma. E aí... Essa carta da abundância. E aí a coisa pode ficar meio... Abundância, meu amor. Vai ficar meio esquisito, né? Mas é legal. Você vai conseguir discernir isso. Pode ter escolha. Isso mostra aqui, né? Para as Sagitarianas de plantão, aqui é um feminino, tá? Não fala do masculino, não. Possibilidade de gravidez também, tá? Então, assim, independente da gravidez, surpresas também nos procedimentos de cura. Então, você pode ter aí bons resultados para cura. Você que está almejando isso, coisas boas chegando a caminho. E os caminhos se abrem para o financeiro também, para os negócios, para as ideias. Isso que é incrível. Ideias. Já tive uma ideia, vou empreender nisso aqui. Coisa positiva, coisa boa. Vai em frente. Porque as coisas podem acontecer. Emprego vindo a caminho também para o Sagitariano. Pô, que beleza. Semana linda também, hein, Sagitário? Ótima semana para vocês. Agora é a vez de Capricórnio. Beijo, mamãe. A mamãezinha está assistindo. Beijo para sua mamãe também. É. Lindona. Estava com ela ontem. E aí? Ai, ai, ai. Olha, os caminhos são muito positivos para o Capricorniano, perdão, nos quesitos de relacionamento. Sei também aqui que eles mostram uma certa característica do homem, inclusive Capricorniano, né? Que ele é muito pé no chão. É necessário, mas também use um pouco da flexibilidade para que os relacionamentos tenham uma conclusão um pouco melhor. No quesito de volta, eu não tenho ninguém nesse momento. Eu sou Capricorniano e não tenho ninguém nesse momento. Pé no chão também para não cair numa enrascada. Então, olha, observa. Não deixa de fazer, não deixa de ir, não deixa de conhecer. Não deixa de experimentar, mas vai com calma, com cautela. Tá bom? Na saúde também, fluidez, paz, tranquilidade. O povo cigano ao lado dos Capricornianos que estão nos assistindo nesse momento. Ajudando e muito, não só no dinheiro, como também evitar problemas financeiros que eles apontam aqui. Existem problemas financeiros que podem acontecer, como por exemplo roubo, fraude, situações ilícitas, gente tentando querer tirar o que é seu. Então, observa, tenta se esquivar e você vai conseguir com o pé no chão e a cabeça no lugar. Se esquiva e mantenha a sua saúde mental em dia para você conseguir discernir o que pode estar acontecendo de errado na sua vida. Faça isso por você. Eita, se eu não me engano, foi semana passada que teve alguma questão parecida com Capricornianos, hein? Foi. Né? E golpes e tudo mais. Eita, a energia tá meio estranha. Meia esquisita. Se eu não me engano, foi semana passada. Boa semana pra você de Capricórnio. Se cuide, abre o olho, presta atenção. Vamos falar com o Aquariano agora, penúltimo signo do Zodíaco. Opa! Nossa, que eu tô amando essa ceguinha hoje. A ceguinha tá doida. Tá todo mundo querendo engravidar, é isso? Que fofa! É um baby boom aí. É um baby boom, é verdade. Olha, relacionamentos positivos pra você, Aquariana e Aquariana, que estão nos assistindo nesse momento, tá? Aproveita pra brilhar e também pra reconhecer o brilho da outra pessoa. Não ofusca, não. Deixa todo mundo brilhando ao seu redor. Você vai ver que a luz aumenta e o caminho fica iluminado. Se você não tem ninguém, brilhe também pra você poder mostrar. Fala, ó, tô aqui, é o farol. Tô aqui. E a tendência é ficar bem. A tendência é você ter muita sorte e muitas surpresas nesse âmbito. Na saúde também. Surpresas pra quem de repente tá dodói. Cura também pra quem tá procurando, né? Pra quem tá almejando esse tipo de situação. Independente da medicina tradicional, traga essa energia do astral pra você. E a probabilidade de gravidez também para as Aquarianas. Eita. Estão tentando engravidar. De repente pode ter um aquariano nos assistindo falando assim, mas eu quero ser pai. Também tem essa possibilidade. A energia é boa pra isso. A energia é boa pra isso também. Legal. E para dinheiro. Aí vem, nossa, o povo cigano de novo aqui aparece. Dizendo assim, vamos abrir os caminhos, fazer a fluidez entrar. Dance conforme a música por enquanto. Hum, essa é uma boa, um bom conselho. Dance conforme a música. Tem um pouco mais de flexibilidade. E aí você vai conquistar coisas incríveis. Tá bom? Tá bom. Ótima semana pra você de aquário. Agora a gente vai pra peixes. Epa! Vamos terminar? Vamos seguir a mãozinha. Super leão. O leãozinho tá lá. É muito bonitinho que ele une as mãos nessa hora, assim. Acho que pra canalizar melhor a energia. É intuitivo, né, leão? Olha! Muito bem. Existem alguns livramentos realmente nos âmbitos emocionais, nos caminhos de relacionamentos. A gente se relaciona às vezes com algumas pessoas, não conhece essas pessoas e aí acaba confiando e depois se estrepa. Então, quando vem o livramento e vem o corte, agradeça. Faça isso por você. Agradeça pra você poder, não só... É ruim usar a palavra se livrar, tá? Não, é pra você realmente cortar o laço. E aí você corta o laço. Cortando o laço, perdoa e deixa aí. É uma distância necessária. É uma distância necessária pra quê? Pra que você consiga viver. Pra que você consiga se relacionar com outras pessoas. Pra que você consiga respirar melhor. Existe o livramento e existe a entre safra e você tem uma condição muito positiva, inclusive, de encontrar alguém nesse período. Tá bom? Pra saúde também. A única coisinha que você deve observar é a circulação. Observa a circulação. Alguns piscianos, piscianos que estão nos assistindo. Por quê? Porque tem muito nervoso, passou estresse, né? E aí pode ser que dê um probleminha na circulação. A energia não tá circulando, então precisa fazer isso. Dá uma realinhada nos chakras pra melhorar. Tá bom? Pra dinheiro, frutos, tá enraizado. A coisa deu uma enraizada. Nossa, mas eu acabei de entrar no emprego. Vai enraizar. Tá? Colhe os frutos que você plantou lá atrás. Né? Algumas pessoas que estão nos assistindo aqui já sofreram demais os piscianos e piscianas. Então agora chegou o momento da colheita. Então use isso ao seu favor e progresso e prosperidade sempre. Ah, muito bom. Fechamos bem então. Leãozinho gostou, ficou feliz. Semana próspera pela frente. Ótima semana pra você de peixes. Encerrando, agora a gente vai falar dos aniversariantes. Daqui a pouquinho, né? Tá bom. Vai embaralhando enquanto isso, tá? Maravilha. E eu já volto porque tem cartas da semana além dos aniversariantes. Tá bom, meu querido? Agora chega mais que a gente vai finalizar com aniversariantes, carta da semana e o decreto, que a gente não pode, jeito nenhum, embora sem. Direita ou esquerda? Pra aniversariantes? Vamos pra direita? Carta dos aniversariantes? Estou falando, os caras estão bem próximos aqui, a turma está bem próxima. O cigano. Olha! E o cigano fala sobre o quê? Fala sobre realizações, fala sobre caminhos abertos, fala sobre você realmente sentir o seu caminho como ele tem que ser, observar ele de uma forma não só lúdica, ou seja, vislumbrante, mas sim, com firmeza, sabe assim? Assim, enraizado e falando, não, eu agradeço, eu mereço, eu sou assim, eu tenho esse merecimento. Então você terá vitalidade, criatividade, paz, luz e muita proteção. O ouro está chegando pra você, meus queridos. Muita luz pra vocês. Parabéns. Ah, muito bom. Gostei. Feliz ano novo, né? Eu também, adoro. Delícia. Agora vamos falar então das cartas da semana. A primeira que você tirou representa aí qual pedra? A Patita. Tá. E saiu o quê? Saiu a carta da estrela, triunfo, vitória, muita luz pra quem fez uma pergunta direcionada a esta pedra e a esta carta, tá? Cura. A tradução da cura. E aí, num âmbito geral, também podemos falar sobre gravidez. Eita, que o negócio tá fértil essa semana, minha gente. Porque a carta da estrela fala sobre isso também, tá? Então quem não quer, se cuide em dobro, né? Se cuida aí. E a segunda carta... A segunda carta é a do quartzo rosa. E ela trouxe aqui? É a carta da lua. Essa carta, ela fala sobre inimigos ocultos. Ela fala sobre, inclusive, obsessores espirituais. Podemos usar a carta da lua também pra falar sobre até mesmo algum tipo de magia ou coisa do gênero. Alguém não gostou de alguma coisa que você fez, foi lá e mexeu os pauzinhos. A resposta é não pra essa carta. Então, assim, é bom cuidar das suas frequências e da sua psique. É uma carta também que fala sobre depressão, ela fala sobre angústia, ela é uma carta lunar, né? Então ela é uma carta que traz a coisa pra denso, assim, né? Então ela não... é não. A resposta é não. Nossa. Que loucura. A pergunta não foi pra mim, vou levar esse conselho pra pessoa, com certeza. Tá. Vamos pro decreto, então? Bora. Porque o decreto também ajuda a transmutar tudo isso que você colocou aí, né? A transmutar, lógico. O decreto ajuda bastante. Principalmente, principalmente os decretos de lua minguante, né? Eu deixo lá no meu Instagram, quem quiser depois dar uma olhada lá. E aí, como é que é o... Anota aí, gente. Vamos lá, o pessoal que não tem o Instagram, inclusive. Sou filho, filha, né? Do amor. Filho ou filha da verdade. Em toda a minha vida só haverá prosperidade. Que bom. Bonito. Bonito, né? Sou filho ou filha do amor. Sou filha do amor, sou filha da verdade. Isso. Em toda a minha vida só haverá prosperidade. Quantas vezes a gente fala? Vocês podem falar três vezes por dia. Ahn. Se eu não me engano, sete... Não, são três dias, sete vezes seguidas. Três dias seguidos? Três dias seguidos por sete vezes. Por sete vezes, por três dias. Sete vezes. Decreta, vai repetindo sete vezes, três dias seguidos. Tá. Uma vez só no dia tá bom. Sim, sete vezes, né? E tem que ser dias seguidos ou não? Pode ter, esqueci na terça, posso fazer na quarta? Não, dias seguidos. De preferência. Pra pegar a energia da lua que já vai virar pra lua chegar. Ah, é verdade. Ela tá quase virando, né? Tem razão. Tá bom. Tá bom. Ai, que lindo esse decreto. Adorei. E vai estar no Instagram logo mais, caso você esqueça, queira se lembrar. Enfim, tá por lá. Tá bom? E aí, pra você fazer contato com esse querido que caprichou muito mais ainda na camisa. Você viu? Mas ó, gostei. Eu gostei dessa estampa. Achei linda. Eu achei de coisinha, né? Muito legal. E aí, você faz contato através do Zap também, no 11 96907 1510. 11 96907 1510. O Instagram é o arroba Luciano Nassim, com dois S's e YN no final. Tem um canal no YouTube, que é o Terapias Vibracionais. Terapias Vibracionais. Tem vídeo novo lá, gente. Eba! Tem um vídeo lá com cinco dicas de como você conseguir melhorar a sua vida. Ah, que bom. E além do site, que é o terapiasvibracionais.com. Tá bom? Meu querido, obrigada. Gratidão. Muita luz. Semana linda pra você, como sempre, viu? Pra você e pra sua família. Muitas bênçãos. Obrigada. Leão, muito obrigado. Rô, produção. Gratidão. Não te ouvi, mas tá aqui, mora aqui. Muita luz. Ela tá mandando um beijão pra você, que você não tá ouvindo, né? Deu problema hoje, mas ela mandou outros. Obrigada, meu querido. Até a próxima.